Todo verão, os caramujos africanos voltam a se proliferar com mais intensidade. Essa história não é mais novidade, né Bruna? Quais são os principais cuidados? Boa tarde. Olá, boa tarde Marja Prats, boa tarde a todos. É isso mesmo, o bichinho até parece inofensivo, mas a gente já sabe que ele pode sim transmitir muitas doenças. E para falar sobre isso, está aqui conosco a Daniela de Matia, que é bióloga e técnica da vigilância epidemiológica de Santa Catarina. Daniela, obrigada pela sua presença. O verão é propício para o aparecimento desses caramujos? Sim, com o calor e a umidade, acaba então ajudando a proliferar esses caramujos. E como é que faz? Se a pessoa vê um desses na sua casa, o que ela deve fazer? A gente sabe que queimar, enfim, às vezes não é a melhor opção. Se deparou com um caramujo desse tipo, o que ela deve fazer? De que forma ela deve proceder? Quando a pessoa notar a presença de um desses caramujos, que for grande, ela precisa entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para se realmente ser identificado se é o caramujo africano. Pois existem espécies na nossa fauna nativa que possuem características bem semelhantes. Então pode ser que não seja o caramujo. Então, ao notar a presença, então entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para ser feita, então, essa investigação e também obter mais informações sobre como deve proceder a coleta. Que doenças eles podem transmitir para o ser humano? Eles podem transmitir duas doenças, sendo uma delas um tipo específico de meningite. Só que é bom saber que não é todo o caramujo que transmite as doenças. Somente os caramujos que estão infectados com o verme que transmite, então, essa doença. E como é que a pessoa pode fazer essa identificação, se é o caramujo africano ou se não é? É possível só olhando, saber identificar? É melhor, então, entrar em contato com um técnico da Secretaria de Saúde, que eles vão estar disponibilizando um técnico para ir lá na residência e fazer essa identificação. Frutas, verduras também é muito importante, claro, durante todo o ano manter a higiene. Mas nessa época, mais ainda, porque o caramujo pode estar presente nesses alimentos? Sim, a importância de higienizar frutas e verduras está em que a doença é transmitida através do muco do caramujo. Então, como isso se alimenta de frutas, verduras e hortaliças, sempre fazer, então, a higienização dessas frutas e verduras com implocolito de sódio. Muito importante também fazer o alerta para os pais, né? Porque a gente sabe que nessa época do ano, deixam os filhos brincarem ali no pátio, na grama, pode ter caramujo também nessas áreas. Então, os pais devem redobrar esse controle também. É importante esse alerta? Isso, o controle com crianças deve ser redobrado, porque acontecem acidentes da criança, então, colocar o caramujo na boca. Então, sempre tomar cuidado com crianças em contato. Então, só para a gente reforçar, Daniela, viu um caramujo? A recomendação? É, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para que as providências sejam tomadas. Temos algum telefone, algum site? Pode, sim, entrar em contato, então, através do www.div.sc.gov.br, onde vai ter mais informações sobre o caramujo africano e o manejo, e entre em contato, então, com a Secretaria Municipal de Saúde ou com a Regional de Saúde do seu município. O número da DIV é 3664-8472. Muito obrigada, Daniela, pela sua presença aqui no SBT Meio Dia. Então, está dado o recado. A vista do caramujo é melhor entrar em contato com o poder público para, então, saber que tipo que é esse animal e ser tomada, então, todas as providências.